Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Se um dia tu trombar com o Rico e o Murilo no baile Nós vai tá assim, ó Baseado na orelha e o uísque debaixo do braço Baseado na orelha e o uísque debaixo do braço O boné da Lacoste Live, nós tá o aço O boné da Lacoste Live, nós tá o aço Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Ao som do Rico e do Murilo, esse e a de esse gato Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado O boné da Lacoste Live, nós tá o aço Baseado na orelha e o uísque debaixo do braço Baseado na orelha e o uísque debaixo do braço O boné da Lacoste Live, nós tá o aço O boné da Lacoste Live, nós tá o aço Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Ao som do Rico e do Murilo, esse e a de esse gato Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado O boné da Lacoste Live, nós tá o aço O boné da Lacoste Live, nós tá o aço O boné da Lacoste Live, nós tá o aço Aê, Murilo!